Olá galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné Olá pessoal, sejam todos bem-vindos outra vez aqui no nosso canal, minha gente, minha galera Vamos curtir mais uma reação e dessa vez é a reação de Rick e Renner com o título da música Filha Então, estão preparados para curtir? Esse é o nosso canal da Billionaire Beats, eu sou o Roa1 O direito que está sempre aqui todos os dias com você para trazer reação de qualidade com muita emoção e criatividade Já sabe, se você é novo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder as notificações E você para toda a galera, dá já o seu like, vamos lá curtir Hoje eu parei para escrever alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar pela emoção de poder me falar Essa música em Angola eu já ouvi Essa música em Angola fez bastante sucesso Mas não sabia que são esses dreads que cantam essa música É uma música muito bonita O amor de sua mãe e eu E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem de tua família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passei Esse é um rei, tem um rei Para mim vai ser sempre minha Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde que eu te vou? Grande amor, você não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passei Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Certo de você, onde que eu te vou? Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passei Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Certo de você, onde que é que eu vá? Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um contato de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Brasileiro sabe escrever Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um contato de pai Filha, eu te amo Uau, belíssimo Perfeito Música perfeita Não tem como Isso não tem como É uma música mais que perfeita Porras Carambas, meu Essa música é top É top da top das galáxias É uma música que toca na alma De qualquer ser humano De qualquer pai E principalmente aquele pai Que tem mesmo uma filha Eu pelo menos não tenho Até agora ainda não tenho uma filha Mas tenho rapazes Que essa música toca Mexe com ser ser humano Uma letra Uma composição Magnífica Eu não sei quem é o compositor Dessa música Mas possas O gajo que escreveu Essa letra Sim senhor Por isso A letra desta música É mais que 10 É top das galáxias A maneira conforme o Rick Renner Cantaram nesta música Souberam interpretar bem Perfeitamente esta música Por isso a interpretação deles Do Rick Renner E aí que eles participaram Tá Eu dou 10 Isso também Essa música Esse é um ritmo mundial Para toda a vida Possas Sim senhor Onde é que anda o Rick Renner Já não cantam O que é que se passa Nunca ouvi falar deles Eu só ouvi essa música E depois Desapareceram O que é que se passa O que é que anda Se vocês querem ouvir mais Rick Renner Então escrevam aí nos comentários Mas essa música É uma maravilha Mexe É uma música que mexe com emoção É muito bonita Uma letra real Que toca Eu penso que isso Eles viveram Ou ele viveu Essa música Porque A emoção é muito forte Gostei muito desta música É uma música que dá vontade De ouvir 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 Os brasileiros Na composição Possa Sim senhor São São fortes São fortes É de tirar a minha pala Para todos os compositores Do Brasil Estão em cima E os músicos também Que sabem interpretar Eu dou uma salva de palmas Então Vocês curtiram? Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Para todo mundo do Brasil Ver e seguir aqui O meu canal Todos do Brasil O Brasil tem Quantos milhões de habitantes? Não sei se são Quantos milhões Ou mais de 200 milhões Todo mundo tem que vir Na Billionaire Beats Vamos fazer isso Repassa aí para todo mundo Tchau Tchau